Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o apoio de vocês, porque é muito importante, ainda mais que agora, mano, tá acabando o Pokémon XY, infelizmente, mano, tá com quase 100 episódios, então, mano, eu conto com todo mundo dessa reta final, mano, pra, mano, fechar a série com chave de ouro, demorou, galera? Então, se você curtiu a série e quer que ela, mano, se curtiu e que ela tenha talvez uma segunda temporada, mano, deixa o seu like aí e comenta, demorou, galera? E lembrando aí, passa no canal do Trevor e da Ender e se inscreve lá, mano, que a série só terminou como eu queria por causa deles, então, mano, se inscreve no canal deles, que eles trazem um conteúdo muito foda também, mano, então se inscreve lá que é nóis, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, Mewtwo, Mewtwo, você tá aí? Tô. Eu tô bem preocupado com a Bonnie, ela não voltou até agora. Ai, mas ela deve estar conversando muito com a... Mas ela não voltou até agora, não é possível que ela tá lá até agora, será que aconteceu alguma coisa com ela? Voltei, 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 voltei! Opa! Bonnie! Ai, eu tava preocupado com você já, sua idiota! Calma, eu tava conversando com ela! Ah, é, essa traidora aí! Ai, não fala assim também! Ai, tá... Olha, Bonnie! Ai, não me bate, Bonnie! Não fala assim dela! Ai, tá bom, desculpa, mas por que ela tava indo pro lado do Mewtwo já? Ó, eu só sei que eu convenci ela, ela me contou, mas eu acho melhor ela falar pra vocês. Oi, Mewtwo da Bonnie. Oi, Mewtwo. Tudo bem? Eu tenho que pedir desculpa pra vocês. É, eu fiquei preocupado, eu achei que você ia ficar do lado dele, entendeu, mas... Por que você saiu de nós, de par de nós, por quê? Calma, Mewtwo, vai perceber que você gosta dela. Ele estava me infernizando. Ele ficou falando na sua cabeça? Sim, é toda hora, eu não aguentava mais. Mas... E chegou no limite de quando ele ameaçou a vida da Bonnie. Ah, ele ameaçou a minha vida! Sim. Então, ele ameaçou você, Bonnie. Tá, mas agora você tá em consciência que você vai ficar do nosso lado ou não? Sim. Você tem certeza disso? Eu percebi o quão mal ele realmente é. Ai, meu Deus. Tá, tudo bem, então agora ela vai ajudar a gente. Então tá melhor. E você tá bem, Bonnie? Tô bem, sim. Ah, você tá animada, né? Sim, ela voltou pra mim. Ai, meu Deus do céu. Ô, Bonnie, tira esse Mewtwo daí, se alguém mais... Ah, já era agora, Bonnie. Mewtwo. Já era, Bonnie. Olha o tanto de gente... Ah, eles vão ajudar a gente. Fala, Mewtwo. Mewtwo. Escute, não importa o que ele disser, tá? Não escute ele. Não escute. Sim, não escuta ele. Ele fica toda hora na minha cabeça. Eu não aguento mais. Não importa se ele ameaçar, a gente é mais forte que ele. Ele já ameaçou muito, já ameaçou o irmãozinho dele, já ameaçou o pai, a mãe e tudo, mas a gente é forte e está continuando, porque quando a gente ganhar a gente vai recuperar eles, tá bom? Sim, seguiu meu... Você não precisa se preocupar comigo. Precisa sim, eu também me preocupo. Ai. Precisa sim. Ô, mas Bonnie, você viu aquele povo que está ali? Que povo? Calma. Ai, meu Deus. Por que a equipe Rocket está ali? Nossa, eu vou voltar. Não, calma, calma. Eles vão... Ai, mentira daqui. Não, calma, Bonnie. Calma. Calma, Bonnie, calma. Eles vão ajudar a gente. Como é que eles vão nos ajudar? Até a equipe Rocket vai ajudar a gente contra a batalha contra o Mewtwo. Sim. Eu vou ficar atrás do meu Mewtwo. Ah, agora você pode, né? Você tem que ficar atrás dele, né? Tem um pokémon mais forte que existe. Mas você viu quem está ali? Mas... Estou com medo. Quem mais? Olha ali, olha ali. Até o Kerry. Meu Deus. Guarda, guarda seu Mewtwo. Guarda seu Mewtwo. Guarda seu Mewtwo agora. Guarda, 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 guarda. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai, está chovendo. Meu Deus. Cuidado. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Ai, você não vai controlar a Mewtwo da Bonnie. Desiste já disso. Desiste. Como vocês ousam criaturas inferiores a desobedecer a minhas ordens? Ninguém obedece suas ordens. Só suas marionetes, esses clones de pokémon. Só eles te obedecem. Ninguém mais vai te obedecer nunca mais. Por que você está aqui de novo? Vaza daqui. Ninguém quer você aqui. Eu estou com medo. Fica atrás de mim. Não fique com medo. Mewtwo, por que você voltou para eles? Porque eu realmente percebi quem precisa de mim. E eu vou te derrotar. Você não entende que eles estão te usando? Eles não estão me usando. Não escuta ele. Eles são os meus amigos. Isso. Ela já viu os laços dos humanos com os pokémons. É claro que eles estão te usando. Você não entende. Mas esses humanos só pensam na guerra. Você só pensa na guerra. Você quer saber o que eu fiz com os treinadores que me desobedeceram? O que você fez? Olha no chão que eu mandei para você. O quê? Ele matou eles. Olha aqui, Bonnie. Não rela, não rela. Ele matou os treinadores. Igual ele está fazendo com o meu pai. Ele vai acabar matando o meu pai. Ele vai acabar... Ah! Bonnie. Esse cara está me irritando muito. Muito, 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 muito. Eu vou te derrotar. Não escuta ele. Ele vai derrotar. Sabe o que isso quer dizer? Ele está com medo dos dois Mewtwo contra ele. Ele tem medo. Isso que ele tem. É por isso que ele quer te manipular. Ele está morrendo de medo. Vocês acham mesmo que vocês vão me derrotar? Eu só queria abrir os olhos dela. Mas a verdadeira... Ele está ficando louco. Aquela vez... A batalha da cidade. Vocês lembram a batalha da cidade? O que tem ela? O que você... Sabe... Sabe o objetivo que eu tinha daquilo? O quê? Era absorver o poder de vocês. Saiba aqui. Toda a luta que vocês fizeram contra os meus pokémons. Todo o poder veio para mim. Mas não importa o poder. O que importa é os laços dos humanos com os pokémons. Você não vai vencer essa. Você não vai vencer. Tem muita gente contra você. E você só tem esses clones que você tem. Esses pokémons falsos que você tem. Que nem tem coração eles. Eu aposto que no dia da nossa batalha você vai fugir que nem o rato. Que nem a última vez. Eles tem a minha. Eu aposto que no dia da batalha a gente vai ganhar. E a gente vai te derrotar para sempre. Para sempre. Agora vocês... Vocês dois, Mewtwo. Vocês dois. O que que foi? Vocês dois estão na minha lista. Vocês são que nem humanos. Se vocês se submetem a esses... Lixos. A gente vai te derrotar. Isso. Se prepara. Se prepara mesmo. Viu? Tá. Deixa esse cara embora. Não liga para ele. Ai, eu estou com medo. Bonnie, você não pode ficar com medo dele. Você não pode ficar com medo dele. Eu estou com você. Tá bom? A gente vai derrotar ele. Olha o tanto de pessoas que tem com a gente. Por que, Mewtwo, está com raiva? É porque eu sei que eu tenho que me aguentar. Eu sei disso, mas... Esse cara, quando ele fala, eu fico nervoso. Eu dou vontade de explodir tudo em volta. Não, calma. Você não sabe... Pera aí. Senão você vai acabar perdendo a cabeça. O que foi, Bonnie? Eu sei. A May está aqui? É, tá. Ai, não. Ai, não. Não, não. Não, não. Calma. Você chamou ela? Não, não fui eu que chamei, cara. Você sabe que eu vou derrotar ela, né? Não, mas ela é a nossa amiga. Não quero saber. Bonnie, isso é ciúmes. A gente precisa dela. Agora eu estou entendendo essas coisas aí, hein? Bonnie, a gente precisa dela para a batalha. Nossa, é muito ciúmes. Ela é Pokémon também, então? Não, não. Ai, meu Deus. Tá. Quem é Pokémon? Ai, a Bonnie tem ciúmes da May. Ela é uma Pokémon também, viu? É, é uma amiga... É, May. É uma amiga minha. Não fala o teu nome. Ah, tá. Menininha? É uma amiga minha. Ai, meu Deus. Eu falei que ela é minha amiga, meu Deus do céu. Tá, a gente tem que treinar a sua Mewtwo, Bonnie. Ela tem que ficar muito forte igual o meu. Vamos lá. Ai, mas eu estou com medo. Não precisa ter medo. Vamos lá. Vai, vamos. A gente precisa treinar ela aqui. Vamos, por favor. Falta muito pouco tempo para o dia da batalha. Vamos lá. Então, Bonnie. O meu Mewtwo, ele conseguiu achar algumas coisas que... Digamos que dá um pouco de poder para os Pokémons. O quê? Você já me deu algumas dessas há muito tempo atrás. Ah. Mas ele conseguiu pegar muita, digamos assim, né, Mewtwo? Até demais. É. É verdade. Pera, muitas quantas? Ah, ele pegou muito mais. Meu Deus. Dá para a sua, Mewtwo. Dá para a sua, Mewtwo. Vou dar. Está dando. Ele é presente meu. É presente meu. Ah, ela está ficando forte. Ela está ficando forte. A gente vai conseguir derrotar o outro Mewtwo do mal. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Ela está ficando muito forte. Meu Deus do céu. Que poder ela tem. Meu Deus. Será que ela vai ficar mais forte que você, Mewtwo? Não, é claro que não. Ela vai ser que nem eu. Ai. Ela, ela, ela. Meu Deus. Ela chegou no limite, eu acho. Meu. Ai, meu Deus. Calma, calma, Bonnie. Eu estou tão forte. Sim, você está muito mais forte do que antes. Agora, agora eu acho que a gente está pronto para derrotar o Mewtwo. Ai, tá. Vocês têm noção que é daqui a dois dias essa batalha? Mas já? É daqui a uns dois, três dias. Eu não sei vocês, mas eu estou preparado. Eu também. Tá, então vamos aguardar esses dias e vamos atrás desse Mewtwo, que ele não vai sair impondo isso tudo que ele fez com a gente e vamos salar a vida do meu pai, vai. Ai, meu Deus. O Bonnie, se você ficar mostrando esses lendários, as pessoas vão ver. Mas a gente está sozinho. Ai, mas se alguém ver. Equipe Rocket pode tentar pegar. Eu acho que eles não fariam isso agora. Eu não confio neles, não. Eu não confio neles. É, mas eles vão ajudar a gente, Bonnie. Tá, vamos lá. Vamos continuar logo. Ai, meu Deus do céu. Vamos. O Bonnie não confia em ninguém. Também não é só em mim.